Talvez a criar até uma ansiedade, né? Pra equipe do Vitória, talvez nesse momento, seria interessante usar o recurso dos pés do Jefinho, né? Pra tentar dar uma outra dinâmica no jogo. O Rainer também tem, né? Atira pro gol do Botafogo! Balinha! E a bola entrou em Copacabana! Gol! Gol do Botafogo! Balinha! Abriu bem o espaço! Driblou o Breno, ganhou na velocidade, bateu forte, bateu no canto! Botafogo 1, Balinha! Vitória 0! Carlos, ou foi o Tony? Aqui, essa boa! Agora foi o Balinha mesmo, né? Olha só, esse gol é muito interessante, porque ele acontece... O Breno tava marcando o Balinha, mas... Tá ali o time do... É que a galera que tá aqui nos comentários montaria da Paraíba. Bota aí, um quarteto. Legal! Um quarteto... E vem pra batida pro gol do Breno! Que golaço! E a bola entrou... Em Copacabana! Gol! Do Vitória! Breno conduziu bem, triplou, veio pra batida forte no ângulo! Seis chances para o Heine! Breno, que batida boa, que batida forte e sem chances para o goleiro do Botafogo! Se o Botafogo vence hoje... Olha só o toque! E a bola entrou em Copacabana! Gol! Do Vitória! Anderson! O lançamento do Jefinho! Anderson dá uma raspadinha nela! O Neneca já tava lá no meio, já! Já tava pronto! Não sei nem o que pensou o Neneca, pra ser sincero, mas já tava pronto pra pegar a bola em outra posição! Eu vou te falar um negócio, aqui tá muito mais pra um lance de pura genialidade do Anderson! Tá torcendo aí pro Breno! O Washington Tavares já chegou pro jogo do ABC! E vem o Vitória no contra-ataque! Charles tenta a bicicleta! Golaço! E a bola entrou! Em Copacabana! Gol! 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 Do Vitória! Charles! Que bike! Faz o terceiro no Vitória! Coloca o Vitória de vez na briga pela classificação, Carlos! O Charles tava naquele quarteto? Faz goleiro linha! Faz goleiro linha, uma boa, uma boa outra! E aí tá o Rodrigo Souto, vira a bicicleta, o Axel! E a bola entrou em Copacabana! Gol! Do Botafogo! Axel! De bicicleta também! Bate forte, bate no canto! O chefeio nem foi na bola! Coloca o segundo gol no placar do Botafogo! Vitória 3, Botafogo 2! 58 segundos! O Botafogo se lança ao ataque! Axel de bicicleta! Empatou! E a bola entrou em Copacabana! Gol! Do Botafogo! De novo ele! Aqui são o número 16 de bicicleta no canto! Thiago, valeu aí o que o Botafogo tava tentando, justamente tava tentando, a gente comentou aqui, tava tentando dar bola no Axel pra ver se ele... Aqui o Charles! Veio o Anderson de bicicleta, lá dentro da área, tá o Jean! Foi de novo pro Charles, o Axel foi lá e completou, ganhou a bola! Ali o Balinha tentou o drible, sai a bola, para o Vitória! Faltando 10 segundos! Faltando 5, agora o Breno, pelo jeito que é, né? Agora eles querem a penalidade e assim ficou! Penalidades! É assim que nós vamos! Botafogo e Vitória, quem começa batendo é o 7, o Juninho, no gol Neneca, Juninho! Gol do Botafogo! Gol do Vitória! Juninho, bate bem, bate forte! O Neneca ainda foi nela, mas a força que o Juninho colocou na bola, ele não bateu muito no canto, ele não bateu nada no canto! Mas a força evitou o Neneca de fazer a defesa! Agora é o Gabriel, o capitão, os dois capitães batendo, abrindo a cobrança! Ídolo do Botafogo! E tá aí uma discussão, né? Quem coloca pra bater primeiro, o mais experiente, o melhor? Ó, deixa o melhor por último, e vem o Gabriel pra bater pro gol! Gol do Botafogo! Gabriel, empata a série de cobranças! Bateu mais ou menos no mesmo lugar, dessa vez bateu o rasteiro, o Jefinho foi pra pegar a meia altura, tava até na bola, a bola passou por baixo do camisa número 1, do Jefinho, Vitória lutando pela sua permanência, o Botafogo se vencer já se classifica com uma rodada de antecedência, o Vitória se vencer ainda tem chance da classificação, e aí vem o Vitória com o Leonardo perdeu, defendeu o Neneca! O Camisa 5 do Vitória bateu, parecido com o que bateu o Juninho, no outro lado, mas a meia altura quase no meio, mas sem a força que o Juninho colocou, e aí o Neneca foi lá e pegou. É verdade. O Bernardo faz aquela, aquele momento que o capitão entra, e sua experiência entra em quadra. Isso mina um pouco a cabeça do jogador que vai bater. E vai o Bernardo, tá o Pita no gol, vem o camisa número 10 do Botafogo, perdeu! A bola vai na trave! Juninho fez um trabalho ali sensacional, hein, meu Carlos? A batida aí, você vê na repetição, ó, tirou muito do Pita, que pulou pro outro lado, e aí a bola foi pra fora, bateu na trave. Foi uma infelicidade, mas ele bateu mirando ali a bochecha da rede, acabou tirando um pouquinho demais. Bernardo, craque de bola. E vem agora o Charles. O Camisa número 8. Vem pra batida, pro gol! Gol! Gol do Vitória! Charles! E aí o pessoal, gritando, né, o nome do Neneca. Antes da bola, e voltou agora o Jefinho pro gol do Vitória. Quem foi pra bola é o 4-Alan. Vai ele, pelo Botafogo, Jefinho no gol do Vitória. Tá autorizado o Camisa número 4. Vem pra cobrança, Jefinho! Fica na frente agora o Vitória. 2-A-1 contra o Botafogo, Jefinho! Thiago, alguém gritou aqui do banco do Vitória, né, vai na bola. Eu sou totalmente favorável que o goleiro espere a batida pra poder ir. Talvez, se for numa cobrança no meio do jogo, ah, escolhe tanto. Mas como são 5, alguém vai bater mal ali, cara. Dá pra pegar. Eu sou a favor de esperar. Aí o Carlos, com toda a sua experiência do Bitsock, trazendo aqui pra gente tudo que entende de tática, de técnica. E agora vem o Rafa, o Camisa 6 do Vitória, pra cobrança, na quarta série de cobrança. Bateu forte, bateu no meio, é gol! Gol do Vitória! Vitória faz o terceiro gol. Se o Botafogo perder agora o Vitória, ganha o respiro. Mas ainda continua a situação complicada, tá aí ele apontando pra você. Foi pra você aí da sua casa, ou de onde você tá trabalhando, tá estudando. Mas acompanhando, claro, o Bitsock, porque não tem como. Vem o Axel. Carlos, eu vou falar aqui com você. Eu não tô tão certo pra ele perder, não. Mas que quando o cara é o herói no jogo, ele não pode bater pênalti. Vem pra batida, pro gol! Pode sim. Tá aí! É gol! Nunca ouvi essa, não. Do Botafogo! Sério? Não, muitas vezes eu falo, não, não pode botar o cara que foi o herói que virou, que fez o quê, sei lá o quê que ele fez. A sua crença quebrou agora, né? É, agora nesse momento. É, porque toda regra tem uma exceção, né? Não, quebrou essa crença. Tá aí o Axel fazendo o gol do Botafogo. Vem o Vitória. Se fizer... Ganha o jogo, ganha uma sobrevida no campeonato. Vem o Anderson contra o Neneca no gol do Botafogo. Vai voltar ali pra centralizar a bola, né? Tinha centralizado errado a bola. Vem o Anderson, camisa número 19. Na sequência Vasco da Gama e ABC. Aqui. No circuito Brasil de Bitzóquio e Beto Nacional. Vem o Anderson. Pode ganhar uma sobrevida no vitória. Pegou o Neneca! Defende o goleiro do Botafogo. A bola ainda chega a tocar na trave. Pegou o Neneca. E agora o time do Botafogo vai pra cobrança. Se perder, continua. O Vitória vencendo. E mudou o goleiro de novo, hein? E agora o Pita. Será que vai brilhar a estrela agora? Contra o Balinha. Vamos ver. Quem vem? Quem vai vencer? Bateu o Balinha! Gol do Botafogo! Balinha o camisa número 11. Agora vamos abrir pras séries alternadas. Perdeu, bateu. Acabou. Perdeu, fez, acabou. Mas ele foi bem na bola, hein? Fita foi. Foi em cima da bola, mas tinha batido forte o Balinha. Vai o Jean. O 13 do Vitória. Abrindo as cobranças alternadas por aqui. Tá no gol o Neneca do Botafogo. Veio o Jean pra batida. E aí vai sobrar um cartão amarelo. Porque o Gabriel chegou perto, né? Agora é todo aquele jogo também, né? O cartão amarelo ali pro Gabriel. Ele já tinha cartão na competição. É isso que eu vou olhar agora. Porque isso daí pode ter custado caro. É. Raríssimo. Não tem jogo amanhã e o Gabriel é muito importante pro Botafogo. Não tinha. Forte a dele. Bom que eu até confiro. É, mas sabe quem tá fora amanhã? O... O Carlos. O Balinha. Camisa número 11 tá fora amanhã do jogo do Botafogo contra o Brusque. Importante jogador. É, seria muito importante. Ele já tinha o cartão amarelo. Tomou hoje o 1 e tá suspenso da próxima rodada o Balinha. E vem o Jean na cobrança. Bateu pro gol. E fez. Apesar da provocação da equipe do Botafogo. Bateu forte. Neneka foi em cima. Mas não conseguiu pegar. Você vê aí na repetição. Neneka em cima da bola. Ele foi estirou um pouquinho atrasado. Aí o Neneka esperou o batedor, né? E aí o... Não conseguiu pegar o Neneka. Aí o Jean Cléris, no detalhe, também. O camisa número 9 é o Fred. Que vem pra cobrança do Botafogo. Se perder, acabou. Vem o Fred. Pra batida. Pro gol, Jeffinho! O Vitória Vente! Venceu o Botafogo! E agora tem a oportunidade amanhã. Ganha uma sobrevida o Vitória. Jeffinho! Bloqueia o gol do Fred. Foi lá em cima do lance. Pegou! Vitória, Carlos. Respira um pouquinho. Amanhã vai torcer contra o Botafogo. contra o Brusque. Joga o Botafogo. Vai ser Botafogo contra a Brusque. Vitória. É o jogo amanhã que vai...